Programa livre para todos os públicos. A Conexão Empresarial inicia mais um programa aqui pela Dockin TV. E estamos hoje com a Zenil Berbit, com uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Foi meu colega de cadeira na Facicom, quando estudamos juntos, nos idos de 90. Estivemos junto com o Chico, com aquela turma toda nos dando aula. E hoje o Zenil do Berbit, sempre chamei de Berbit, é um dos empresários que movimenta a Caratinga. E aí já é uma história de sucesso. Berbit, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando aqui de falar um pouco da história nossa aqui em Caratinga. E é um prazer estar com vocês aqui. Berbit, eu vi que você, apesar de ser novo, porque nós somos novos, se eu falar que você está velho, eu estou falando que eu estou velho. Você já tem uma história, mesmo com uma idade, com pouca idade, você já tem uma história empresarial grande aqui em Caratinga. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, desse desafio do pequeno crescer, construindo para se tornar médio e grande empresário. A história não começa, não é só aqui em Caratinha, né? Desde lá do passado, né? A história da gente, sempre a gente que veio de uma família mais simples, é de muita luta, né? Então essa história já vem lá do passado. E essa vida empresarial começou lá no passado. Eu, com oito anos, eu me lembro que o meu pai, lá em Manhoaçu, ele plantou uma horta num quintal, num terreirão que tinha lá do vizinho. Ele pediu, nós queimamos aquele mato velho e fizemos a limpagem do terreno. E o meu pai plantou hortaliças. E ali, depois da produção pronta, eu saí para as ruas vendendo um balaio de verdura, né? E ali começou a minha vida empresarial. Então, com oito anos, eu já vendia verduras nas ruas de Manhoaçu. Isso foi de muita valia para mim. E depois nós mudamos para Caratinga, né? Meu pai sempre muito simples, mas com uma visão muito grande. Ele sabia que o Manhoaçu era um polo, mas Caratinga era um polo bem maior. Então trouxe a família toda para Caratinga. E nós viemos para Caratinga, eu bem novo, já de oito para nove anos. E nós começamos aqui em Caratinga a nossa vida. E estamos aqui até hoje. E aí começou as histórias de estudantis. Nós somos colegas de faculdade. E durante a faculdade, nós... Três amigos da faculdade, eu, o Anderson e o Walter, nós resolvemos montar uma empresa. E uma pequena empresa, né? Voltada para a área de informática. Na época, a informática estava começando, né? Era aqueles grandes computadores, máquinas grandes. Hoje tem notebook, netbook. Mas naquela época eram grandes máquinas. E nós resolvemos, então, entrar na área de suprimentos de informática. Formulários, cartuchos, tôneres. E começou a parceria ali entre os três, a sociedade. Só que com o tempo, o Valtinho saiu da sociedade, ficou só eu e o Anderson. E nós montamos a Infopaper na época. E essa parceria foi muito boa. Muito boa porque houve o crescimento dos três. Nós ficamos, além de estar na faculdade, cursando ciências contábeis, que abriu muito a nossa cabeça. E foi também abrindo a nossa cabeça para o ramo empresarial. Depois o Valtinho resolveu sair. Foi fazer concurso do banco. Passou no Banco do Brasil. Continuou eu e o Anderson. E aí, mais pra frente, nós dividimos a sociedade. O Anderson ficou com a Infopaper e eu fiquei com a Papercopy. Aí houve a dissolução da sociedade. E a Infopaper funcionava lá perto do Chuletão. E a Papercopy ficou comigo aqui. Onde que hoje é 1,99 ali do Caratinho Importados. Eram várias lojinhas ali. E eu fiquei com a pequena portinha ali. E aí começou a minha vida empresarial ali da Papercopy sozinho. Só que com muita dificuldade, né, Roberto? Sempre pequeno empresário. Uma loja pequena, começando, sem recursos financeiros. E a gente ia ali no dia a dia. Mas foi de grande valia. E logo depois, eu trabalhava na Cooper Café na época. E quem ficava na loja pra mim era meu irmão. E a minha irmã me dava uma força. Um amigo meu da cooperativa conhecia o meu trabalho, o meu potencial. Me chamou pra montar uma outra sociedade. Ele falou assim, ó, vê se você encontra uma outra ponta maior. E vamos aumentar essa loja. Eu vou entrar de sócio com você. E na época, a papelaria Anselmo. Ela, do seu neném Anselmo, saudoso neném Anselmo. Todo mundo conhece na cidade, né? Um baita comerciante de história ilibada na cidade. Ele estava passando momentos difíceis já no final de carreira. E a papelaria já estava bem defasada. E ele também, sem recursos pra continuar tocando, resolveu vendê-la. E aí nós ficamos sabendo. Fomos atrás do Zito Anselmo. Porque nessa ocasião, o neném já estava bem doente. E quem estava à frente dos negócios era o irmão dele, o Zito Anselmo. E nós fomos na casa do Zito. Conversamos com o Zito. E ele falou assim, não, nós estamos vendendo mesmo a loja. E já tem uma pessoa na frente. Mas se a pessoa desistir, nós vamos dar oportunidade pra vocês. E graças a Deus, a pessoa desistiu. E ficou a oportunidade pra nós começarmos um novo trabalho. Aí surgiu, no ano de 2000, a copy art. Papelaria copy art. Também no início, com muita dificuldade. Um ponto já de tradição de papelaria. E nós falamos assim, ó, esse ponto aqui já é tradicional. Nós precisamos incrementar esse ponto aqui. Voltar a fazer esse ponto a ser uma grande papelaria. E graças a Deus, a copy art tomou forma, tomou nome. E hoje a copy art, ela é bem conhecida na cidade. Então você começou com três sócios. Exato. Ficou sozinho. Depois tornou a ter uma sociedade. E adquiriu um negócio que estava em declínio. E foi fazer um trabalho para alavancar. Aí a copy art, então, ela tem 11 anos. E você conseguiu fazer essa alavancagem na copy art. E a copy art, ela trabalhava só com produtos de informática, mais papelaria? Ou era o foco só em papelaria? Na realidade, a alavancagem do negócio não depende só do dono, né? Principalmente dele, mas a equipe toda, né? Eu acho que quando você tem uma equipe coesa, uma equipe formada ali, desde a base, você consegue crescer o seu negócio. E um dos principais, um dos principais elogios que a gente tinha na copy art é o atendimento. A equipe, ela foi bem treinada. Então, o meu ex-sócio, a minha equipe, todos têm uma parcela de contribuição para o sucesso. E o foco realmente maior dela é a papelaria. E depois nós começamos a agregar escritório, informática, presentes. E aí foi tomando forma de um, não só papelaria, foi uma loja mais completa. E interessante que quando nós montamos a sociedade, o meu sócio até, ele falava assim, ó, nós temos que montar uma loja que tem que ser igual a DPC. Mas aí, essa história só no segundo bloco.